Hello guys! How are you doing today? Everything alright? Como é que vocês estão hoje? Tudo certinho com vocês? Guys, a gente vai começar a fazer as nossas atividades. A gente vai entrar numa unidade nova. Espero que vocês continuem estudando e vocês continuem fazendo as atividades, ok? É muito importante que vocês façam as atividades, não deixem de fazê-las. A gente vai corrigir todas elas quando a gente voltar, ok? Let's go! Open your books on the page 34 and 35. Abram seus livros na página 34 e 35. Ali, eu vou só mostrar aqui pra vocês, ok? Ali tem isso daqui, ó. Ó, ok? Hi, I'm from Brazil. Eu quero que vocês deem uma olhada ali e o que vocês percebem nessa nossa nova unidade. Ali tá falando assim, ó. Hi, I'm from Brazil. Então, tá dizendo, hi, oi, I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Alright. Tem vários personagens ali que estão em cima de cada país. E eles falam, I'm from... I'm from the USA. I'm from the Brazil. I'm from the UK. I'm from the South Africa. I'm from the Japan. Ok? Então, essa resposta, ela... Essa resposta, ela... Qual a estrutura da pergunta dela? Qual a pergunta que seria feita pra essa resposta? A pergunta correta seria... Where are you from? Where are you from? De onde você é? E eu responderia... Where are you from, Teacher Regis? I'm from Brazil. Eu também posso responder de outra forma, assim. Você perguntar pra mim... Where are you from? Eu posso responder... I'm from Shanxerê, que é a minha cidade natal, no caso, onde eu nasci. Shanxerê, no Oeste Santa Catarina, ok? Então, eu pergunto pra vocês aí, vocês respondem em inglês pra mim. Eu vou perguntar... Where are you from? Se vocês estiverem vindo com os pais de vocês, vocês também podem responder. I'm from... E a cidade onde vocês vieram, ok? Onde vocês nasceram. Alright. A gente vai aprender também sobre countries, que no caso são países, alright? Countries, eu vou passar alguns aqui pra vocês. E a gente vai ver eles. O nome deles em inglês, ok? Pessoal, tem uma coisa muito importante antes de a gente começar a unidade, que é a nossa linguagem. No caso... Por exemplo, vocês sabem que de lugar pra lugar muda sotaque, ok? De lugar pra lugar muda a forma da pessoa falar. Isso se chama variação linguística. Eu não sei se vocês já aprenderam isso com as profs de vocês. Ou se vocês já ouviram falar. Variação linguística é, por exemplo... Aqui no Brasil a gente tem assim, ó... A pessoa aqui de Santa Catarina tem o pessoal do oeste e o pessoal onde a gente tá agora. Né? Por exemplo, aqui em São José. Eles vão falar assim, ah... Aqui a gente fala porta, eles vão falar porta, porta. A gente vai falar portão. Eles vão falar portão. Porteira. Porteira. O pessoal do Rio de Janeiro, eles têm um sotaque diferente. Então, eles também vão falar diferente do pessoal de Santa Catarina. E o pessoal de Santa Catarina vai falar diferente do pessoal de Brasília. O pessoal de Brasília vai falar diferente do pessoal do Rio Grande do Sul. E assim por diante. Cada pessoa tem uma variação linguística. Isso é de acordo com cada pessoa, cada lugar. Ok? Então, assim, ó... Não se preocupem tanto com a pronúncia. Tá? A pronunciation a gente vai pegando. E a gente também vai ver mais vezes na sala de aula. Ok? Então, não se apeguem tanto à pronúncia. Ok? Alright? That's alright. O primeiro country que eu tenho aqui, ele é esse daqui. United States. United States. United States. Ok? Segundo. United Kingdom. United Kingdom. Ok? United Kingdom. England. England. Eu vou mostrando só as flags pra vocês. Que são as flags, são as bandeiras, ok? E vocês depois pesquisam os nomes que nas páginas que a gente vai ver. Israel. 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 Alright? Portugal. 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 Pessoal, repitam comigo, ok? Chile. Chile. Colômbia. Colômbia. Australia. Spain. 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 Italy. 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 Alright? China. China. Very good. It's easy, China. Argentina. Argentina. Japan South Africa Alright Canada Brazil Alright Brazil France Okay It's the end Acabou São estes os countries que a gente vai Nos aprofundar mais nessa unidade Alright Então a gente está vendo A page 34 and 35 Okay Guys Vamos pular para Para a próxima página 36 Alright Ali na 36 Que é a 36 Tem o listen and repeat Esse daqui a gente vai fazer o seguinte Vocês vão listen and repeat Eu vou ler E depois vocês vão listen and repeat comigo Ok Ou eu posso ler E vocês vão repetindo em casa Where are you from? Where are you from? E a resposta I'm from Brazil I'm from Brazil Next Where are you from? I'm from South Africa Where are you from? I'm from The UK The UK Where are you from? I'm from The USA I'm from The USA Alright Na page 37 Ali na number 2 Tem assim ó Look at the flags And listen Foi o que a gente fez agora há pouco Vocês vão olhar as flags E vocês ouviram E vocês também repetiram Ok Essas flags aqui Sempre que vocês precisarem Vocês vão pesquisar elas Pra fazer as atividades Alright guys Guys As atividades de hoje Seriam isso O que eu quero que vocês façam Eu vou mandar um link pra vocês E vocês vão ouvir E vão repetir Alright Essa é a atividade de vocês de hoje Ok Listen and repeat Alright That's ok Bye Tchau